Palomar Quando você passar por mim E me olhar com indiferença Deixar cair o seu lencinho perfumado Para que eu possa enxugar as minhas lágrimas Palomares, 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 palomares Pois amanhã é outro dia Dizem que você vem pelo mesmo caminho Aonde eu fico sempre sozinho Esperando pelos seus carinhos Palomares, 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 palomares Pois um poeta me viu triste E todas suas lindas poesias me ensinou Mandou que eu corasse para quem eu gosto E este alguém é você, meu amor Palomares, 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 palomares Palomares, palomares, palomares Ei, vai para o bandeiro Palomares, palomares